E em meio a milhões de lágrimas, milhões de porquês, de tantas dúvidas, dores e talvez sem forças e saber o que fazer ou para que lado correr. Seja muito bem-vinda a este vídeo-áudio. Parece que a vida nos surpreende a cada instante, não é mesmo? E o medo e a insegurança que se instala em seus pensamentos corrói, como a tagarela, falando na sua mente. E talvez deixando você mais deprimida ainda. E isso pode deixar você parada no tempo. E nós temos dois caminhos a seguir. Dar vazão aos maus pensamentos e se afundar em depressão. Ficando refém dos pensamentos destrutivos. Ou olhar para frente e superar cada dia com a força e a vitalidade de uma águia. Somos 100% responsáveis pelas nossas experiências. Cada pensamento que temos está criando o nosso futuro. O ponto do poder está sempre no momento presente. A maioria das pessoas sofrem de culpa ou ódio voltados contra si próprios. E a frase-chave é, não sou bom o bastante. E isso é apenas um pensamento. E um pensamento pode sim ser modificado. É a vida mudando. Não existe começo e nem fim. No seu constante ciclar e reciclar de substâncias e experiências. A vida nunca está emperrada, estática ou rançosa. Pois cada momento é um aprendizado, um recomeçar. O que pensamos sobre nós torna-se verdade para nós. E se você se separou há pouco tempo e está com a autoestima baixa, incomodada pela tagarela da sua mente, preste muita atenção nessa mensagem. Fomos criados desde a infância com crenças que carregamos na nossa bagagem e que limitam os nossos relacionamentos. E pode deixar você parada no tempo, fazendo você acreditar que não é capaz, que faz tudo errado ou alimentando a culpa. E isso faz parte apenas de um pensamento, ao qual a sua mente foi ensinada desde a infância. E só você pode mudar isso. E os primeiros passos é você desbloquear o seu subconsciente e desapegar, se libertar dos pensamentos destrutivos. Todos os dias temos a oportunidade de cancelar o negativo, destruindo todos os pensamentos, sentimentos e emoções destrutivas, limpando o campo para novas energias, para um mundo de infinitas possibilidades. Mas para isso você precisa concentrar muita energia humana. E por isso é necessário desejar fortemente uma mudança interior, desapegar, libertar o que está preso, fazer uma faxina dos seus pensamentos. E fazer um jejum de pensamentos negativos. Para isso é importante alimentar a sua mente com pensamentos positivos, repetidas vezes, no mínimo três vezes por dia, concentrando toda a sua energia em você mesma. No que você quer e deseja para a sua vida. Quando a gente solta, desapega e começa a ouvir a voz interior, a voz do subconsciente com fé e sabedoria, a gente fala de construção de um novo eu, de uma nova vida. E nós estamos falando de novos caminhos e experiências. Falamos de transformação interior, de reestruturação do nosso ser consciente, das nossas ideias e dos nossos pensamentos, a reestruturação da nossa psique. Quando a gente altera a nossa maneira de pensar e presta atenção nos nossos pensamentos, a gente muda a energia e a nossa forma de ver a vida, de ver as coisas, de ver a gente mesmo. Existem alterações em todo o nosso corpo, em todo o nosso ser e em toda a nossa bioenergética. Porque se os nossos pensamentos mudam, as nossas emoções também se alteram, as nossas sensações, as nossas percepções do mundo, da vida e até de nós mesmos. Porque a nossa percepção, ao nosso respeito, está fundada nas ideias que temos. E nós levamos conosco nossas ideias nutridas, abraçadas e validadas. E com o tempo, elas se transformam em crenças. E a gente sabe que a nossa vida é construída em cima das nossas crenças, em termos positivos ou negativos. E até mesmo na forma em que nos enxergamos, nos sentimos, está ligada à forma que nós cremos. Então, conseguimos enxergar que as nossas crenças interferem até nisso. E você não pode ouvir, se sentir, se perceber plenamente, de maneira ampla, inteira, se você não tiver crenças que favoreçam esse olhar. Porque a forma em que você se vê é o que determina, também é a maneira que você vai sentir a si mesma. E isso vai atrair e alterar o seu presente e o seu futuro. O primeiro passo é respirar fundo e deixar de dar ouvidos para a tagarela da mente consciente que sabota você, pelo medo da mudança. E mudar a crença e limpar os padrões negativos que requer muita energia humana dedicada aos seus pensamentos e palavras. Estar consciente de que evoluir dói. Sim, eu sei que dói. Mas no final de todo o processo, você vai olhar para trás e dizer Nossa, valeu muito a pena. Quando começamos a tomar consciência da vida, dos seus atos, no momento presente, você vai perceber o quão humano e falho nós somos. E ao investigar o seu íntimo, vai ver que sente inveja das coisas que não imaginava. Que tem pensamentos negativos, que sente ciúmes, mas reprime tudo isso e tenta jogar para debaixo do tapete. E é nessa hora que você começa a curar as suas sombras, identificando-as. E esse é o processo mais doloroso. E o motivo pelo qual reencarnamos nessa dimensão, neste planeta. É normal sentir-se triste, deprimido, sozinho. Geralmente buscamos livros, profissionais, vídeos, informações para poder superar essa fase e nos fortalecermos. Então, você começa a ser atraído para atividades e lugares que jamais teria imaginado ir. E conhece pessoas que jamais tinham se identificado antes. E isso tudo te faz verdadeiramente feliz. Você percebe que começou a se encaixar. E todos os dias tenta ser uma pessoa melhor. Tanto para você, quanto para os outros. E o universo responde as suas atitudes. E você começa a viver a vida que sempre sonhou. Então, uma hora você para de pedir. E só agradece por tudo. E finalmente transcede. O poder da fé, a leitura, o seu comprometimento com você, com seus pensamentos, acreditando em você, se amando, apaixonando-se todos os dias. Faça o exercício do espelho do vídeo anterior. Leia os salmos. Acredite no poder curativo de Deus. Faça as suas orações diariamente. Mentalize três vezes por dia o uso do poder da repetição para criar um novo hábito. É comprovado que criamos um novo hábito a partir de 21 dias. Para algumas pessoas, leva sim um pouco mais de tempo. Repita na sua mente a todo instante. Trezentas ou quatrocentas vezes por dia. Diga. Eu me amo. Eu me aprovo. E cheio de confiança e fé. Experimente e depois me conte nos comentários como foi a sua experiência. Conecte-se com o seu eu interior. Acredite em você. Somos mente, corpo e alma que precisam estar em equilíbrio. Cuide-se. Mantenha a sua mente, o seu corpo e a sua alma saudável. Você merece. E se você gostou desse vídeo, dessas ideias, compartilhe com as suas amigas. Inscreva-se no canal, clique no sininho e ative as notificações. E lembre-se, você é merecedora de todas as coisas boas que a vida tem para oferecer. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.